Um programa que vai disponibilizar internet rápida e uma plataforma digital a todas as escolas do Brasil. O Educação Conectada é um projeto do governo federal para modernizar a educação e dar oportunidades iguais a todos. Veja como foi o lançamento do programa. Eu quero cumprimentar aqui os professores, educadores e colaboradores do governo do presidente Temer, dizer que é um momento importante para o Ministério da Educação, até porque essa agenda, presidente, ela cumpre um compromisso, um dos compromissos assumidos junto à sociedade brasileira e que foi motivo de debates importantes na sua gestão junto ao Conselho Conselhão e que envolve a questão da conectividade, ou seja, acesso à internet rápida nas escolas de educação básica no Brasil. Se soma a outras iniciativas no Ministério da Educação, como, por exemplo, a formação de professores, a política de formação de professores e a base nacional comum curricular. Essas duas últimas iniciativas em curso. Mas entrando propriamente naquilo que diz respeito à tecnologia da informação, a gente inicia com um breve histórico e aí eu faço referência às décadas de 70 e 80, as primeiras experiências com o uso de computador na educação, o projeto é do CON, iniciativas governamentais de tecnologia na educação, o programa de ação imediata em informática na educação de primeiro e segundo graus, a época, não houve um grande êxito, mas foram as grandes medidas tomadas ainda nas décadas de 70 e 80 no que diz respeito à informática nas escolas. Na década de 90, nós tivemos aí duas grandes iniciativas, o PRONINF, conceitualmente muito avançado, mas que não teve um êxito dentro daquilo que foi anunciado à época. E o PRONINF, uma política de tecnologia educacional vigente há pelo menos 20 anos e que foi uma iniciativa liderada pelo então ministro Paulo Renato, seu conterrâneo, um dos grandes homens públicos que cuidou da educação do Brasil. A partir dos anos 2000, nós tivemos o PBLE, o Programa Banda Larga nas Escolas, o UCA, o projeto Um Computador por Aluno, e distribuição de tablets para os professores, políticas meio que espaças e desconexas, sem grande impacto do ponto de vista de acesso à tecnologia da informação, mais soltas, sem uma articulação efetiva entre o terceiro setor e as redes municipais e estaduais de educação. A política de inovação, educação conectada, o que é? É uma política de inovação para acelerar o uso pedagógico da tecnologia nas escolas públicas brasileiras, os objetivos, universalização do acesso à internet em alta velocidade, formação de universidade, formação de professores para trabalhar com tecnologias, ou seja, preparados para trabalhar com novas tecnologias digitais na educação básica e o uso de conteúdos educacionais digitais nas escolas públicas de todo o país. O planejamento, a partir das principais ações, visa o apoio do governo federal para estados e municípios que planejarem o uso efetivo e eficiente da tecnologia na educação. E a conectividade, uma fase de implementação a partir desse final de 2017 e todo o ano de 2018, que envolverá diretamente internet de alta velocidade para até 22.400 escolas em todo o país, correspondendo a um total de 12,8 milhões de alunos potencialmente beneficiados, o que corresponde a cerca de 40% do total de matrículas nos níveis fundamentais, de ensino fundamental e de nível médio de todo o país. E garantindo uma velocidade entre 10 e 100 megabytes. O monitoramento da qualidade da conexão em parceria com o comitê gestor de internet, o que mostra um programa que vai obedecer a lógica do acompanhamento, da supervisão e do monitoramento por parte do governo federal. Nessas ações, as principais ações, temos também a questão da formação de professores e gestores, até porque um dos gargalos quando se avalia o uso de novas tecnologias é que muitas vezes os nossos recursos humanos não estão preparados para lidar com essas novas tecnologias. Então, os professores precisam, junto com os gestores, estarem preparados para esse novo horizonte e o uso dessa nova tecnologia para que ela possa ser otimizada e chegar ao acesso ao aluno na ponta com qualidade. Formação para articuladores que atuarem nas redes estaduais e municipais. Ao mesmo tempo, teremos uma nova plataforma para cursos de formação e para inovação e tecnologia educacional, que é muito importante. e também recursos educacionais digitais, que seria justamente o lançamento de plataforma integrada com até 30 mil recursos educacionais digitais próprios e de parceiros. A gente tem que formar a partir do ambiente do Ministério da Educação, nessa plataforma, a curadoria, para avaliar esses produtos e, evidentemente, conceituar aquilo que pode ou não ser agregado dentro dessa plataforma para o atendimento no grande público que acessa conteúdos educacionais. Temos aqui um rápido vídeo de cerca de dois minutos que eu gostaria, antes de concluir, disponibilizar ao presidente, aos ministros e aos presentes. Por favor. Nós, professores, sabemos da crescente importância de trabalhar com as tecnologias e existem milhares de recursos digitais disponíveis na internet para isso. Mas, para encontrar o recurso ideal, não é fácil. Precisamos de muito tempo para buscar e avaliar aquele que melhor se encaixa ao objetivo da nossa aula. Foi pensando nesse desafio que o Ministério da Educação teve a ideia de criar a plataforma integrada de recursos educacionais digitais. A plataforma reúne recursos digitais dos principais portais, como o Portal do Professor, TV Escola, Domínio Público e de vários outros parceiros, sem contar os diversos materiais de formação. São inúmeros materiais concentrados em um só lugar, tornando nossa busca mais prática e rápida. Nela, podemos salvar e organizar os recursos e coleções. Favoritar. Compartilhar. E trocar experiências de uso com outros professores. Isso quer dizer que a plataforma é viva. E com a colaboração da nossa rede, ficará cada vez melhor. Mas isso não é só para professores. Gestores, estudantes e toda a comunidade são super bem-vindos. Essa plataforma é nossa. Bom, o investimento total que a gente assegura para o final desse ano e até o final do exercício de 2018, significa 271 milhões, ou significará 271 milhões de investimentos. Isso envolve uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a partir do satélite que V. Exª. Presidente lançou recentemente, o satélite brasileiro. A gente está adquirindo conteúdo para fazer face à chegada da internet em lugares remotos, em áreas rurais, em lugares distantes, cuja conexão por meio de fibra ótica seria muito cara. E, evidentemente, essa parceria, eu diria que é vital para que a gente possa ter uma maior abrangência que as populações residentes de estudantes em áreas distantes do Brasil possam, de fato, acessar uma internet com alta velocidade. Ao mesmo tempo, temos a internet terrestre, a RNP é uma parceira também relevante. Algumas iniciativas já estão em andamento do ponto de vista de ampliação da rede de fibra ótica no país. Eu cito especificamente a Amazônia Conectada, que utiliza o leito dos rios da Amazônia para que possa se chegar em áreas distantes, até bem pouco tempo atrás, inatingíveis, do ponto de vista de conexão com fibra ótica. E o Nordeste Conectado, exemplificando também essa ampliação da conexão utilizando fibra ótica como justamente o veículo de acesso à internet rápida. Formação de articuladores está incluído dentro desse orçamento e dessa programação para 2017 e 2018 e a plataforma integrada. A adesão à política já disponível, as redes de ensino de forma imediata e o apoio técnico e financeiro do BNDES é algo que a gente considera como possível e que já está na agenda de discussões do Ministério da Educação junto ao BNDES, para que a gente agregue investimentos adicionais com relação à política de acesso à internet de alta velocidade para as escolas de nível fundamental e de nível médio do Brasil. Evidentemente que a gente poderia considerar, nesse lançamento, algumas outras iniciativas com relação à parceria com o próprio BNDES, mas nós decidimos apresentar a toda a sociedade brasileira e a rede de educação de escolas nas redes estaduais e municipais aquilo que já está assegurado do ponto de vista de orçamento, para que a gente não mencione o orçamento que esteja ainda em negociação, tanto do próprio governo federal, como, por exemplo, em negociação com órgãos como o próprio BNDES, que pode prover financiamento para os estados e municípios ou mesmo as parcerias com concessionárias e serviços de telecomunicações com atuação no Brasil. Tudo isso deve agregar ainda mais amplitude a uma missão que ela é modernizadora e ela é essencial para que a gente possa assegurar a educação no Brasil de um instrumento fundamental. Um jovem do nosso país, se ele tem acesso à internet rápida, ele pode ter acesso a uma aula de matemática, física ou de história do melhor professor do mundo. E isso compartilhar dentro da sala de aula, dividir com colegas, alunos, com professores e, evidentemente, potencializar o horizonte de aprendizagem. Ao mesmo tempo, é importante que se diga que o uso de tecnologia, educação à distância, é algo inevitável para o mundo atual. A gente já fala hoje em tecnologia de imagem virtual, onde o cidadão praticamente se vê ao lado de outro, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância, como se porventura aquela proximidade física fosse transformada numa realidade virtual que é praticamente como se porventura fisicamente estivéssemos no mesmo espaço. E isso é possível ser agregado à educação e é possível desde que se tenha internet em alta velocidade, disponível para a educação de todo o país. Então, ao presidente Temer, aos presentes, aos parceiros, em nome de Lúcia, eu quero aqui agradecer o tempo dedicado a essa missão, que é mais uma importante contribuição na direção da modernização da educação do nosso país. Há um longo caminho a percorrer, o Brasil conseguiu universalizar em termos de acesso para milhares de crianças e jovens o acesso à educação, mas temos um desafio ainda muito grande da qualidade. Para termos qualidade, a gente precisa ter uma base comum bem definida, professores bem formados e preparados e valorizados e a gente precisa ter tecnologia, infraestrutura física e tecnológica que proporcione à educação do Brasil aquilo que o mundo desenvolvido e em desenvolvimento já alcançou. E é esse, justamente, o intento desse projeto é a educação conectada que eu quero aqui abrir para todo o país numa iniciativa que vai na direção correta. Muito obrigado aos presentes pela oportunidade. ouviremos, neste momento, as palavras do jovem estudante da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, do município de Careiro da Várzia, no estado do Amazonas, Paulo Henrique Gomes de Souza. Me chamo Paulo Henrique Gomes de Souza, tenho 18 anos, sou filho de mãe doméstica e pai formado em técnico de refrigeração. Vivo na comunidade sagrada do coração de Jesus, às margens da BR 319, quilômetro 24, do município de Careiro da Várzia. Vejo o estudo como uma porta para um futuro melhor e mais produtivo. Comecei meus estudos aos 5 anos de idade na Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, onde estudo até hoje. A diretora da escola, professora Yolanda Miguez, atuante e dedicada, encontra-se hoje aqui comigo. Minha primeira professora, minha primeira professora foi minha avó, Dona Maria Gomes da Silva, professora da alfabetização. Tudo era simples, porém, tudo era bom. Nessa honrosa ocasião, quero contar como a tecnologia me ajudou a estudar dentro da minha longígua comunidade, sem precisar sair de lá para cidades maiores. Fico muito feliz com a iniciativa do uso da tecnologia na educação, pois fui totalmente ajudado por essa ferramenta. no Amazonas, no Amazonas, as dificuldades são potencializadas pelas distâncias geográficas que separam as sedes dos municípios das mais de 6 mil comunidades rurais às margens do rio da região. Nessas comunidades, nessas comunidades moram pequenas famílias, como é o caso da minha comunidade, Sagrado Coração de Jesus, o que inviabiliza a construção de escolas e, principalmente, o deslocamento de professores para todas as disciplinas exigidas. Concluí o quinto ano do ensino fundamental aos 10 anos de idade. Não foi nada fácil, pois estudava em uma escola de madeira em condições precárias. As salas de aulas pareciam pequenos cubículos e o caminho para chegar até a mesma era literalmente aos troncos e barrancos. No entanto, tínhamos uma ótima educação, recebíamos carinho e tínhamos qualidade de ensino, que faziam com que todas essas dificuldades parecessem pequenos grãos de sal jogados no rio. O maior impacto na minha vida em relação aos meus estudos foi quando iniciei o sexto ano do ensino fundamental, mediado por tecnologia, um programa da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Pelo Centro de Mídias, as aulas dos professores de cada disciplina são transmitidas ao vivo de um estúdio de televisão para mais de 3 mil comunidades rurais, dentre elas, a minha. Meus primeiros professores presenciais foram Antônio Félix Pontes e Cláudia Gomes de Araújo, que contribuíram diretamente na minha aprendizagem. O método de ensino era diferente, pois as aulas eram mais dinâmicas e cheias de recursos. Interagíamos com outras escolas dos municípios do Estado do Amazonas, observando sotaques e costumes diferentes. E, além de tudo, eram amplas as ferramentas para uma melhor aprendizagem. No meu ponto de vista, a mediação tecnológica é um excelente projeto, em que os alunos aprendem que a educação não é só ouvir o que o professor diz. Ele trouxe novas formas de os professores ministrarem para nós, de uma forma muito mais interessante, dando a oportunidade de termos mais contato com a tecnologia e adquirindo um conhecimento mais amplo. Nesse método, a socialização entre aluno e professor semipresencial é de suma importância para avaliar se os alunos estão ou não adquirindo conhecimento na disciplina ministrada. Até começar a estudar nesse projeto, não fazia a mínima ideia do que era uma webcam. Depois, fiquei craque. Já falava, interagia com os professores e estudantes de outros estados. Inclusive, sempre interagia com o professor Rossieli, atual secretário de Educação Básica do MEC, que, na época, era secretário de Educação do Estado do Amazonas. Na gestão dele, ganhamos uma escola novinha em folha, construída do lado da antiga, mas em um alicerce feito bem mais alto. Na antiga, no período da cheia, que ocorre todos os anos, tínhamos que parar as aulas porque metade da escola ficava debaixo d'água. O ensino mediado por tecnologia trouxe uma educação completamente inovadora na nossa comunidade escolar. Assim como em todo em todo o Estado do Amazonas. Concluo minha fala afirmando que, hoje, cursando a segunda série do ensino médio com aulas presenciais, falo com toda certeza e experiência que, para mim, as aulas do ensino mediado por tecnologia são bem mais interessantes. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. Obrigado, presidente Temer. Grato, ministro Mendonça. Convidamos o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab a fazer uso da palavra. Presidente, uma palavra bastante rápida, mas carregada de entusiasmo. Não há algo mais importante hoje no planeta para trazer igualdade social do que o acesso à internet rápida. todos nós sabemos e na história da humanidade desde o seu início da importância da saúde, da educação, da segurança, mas nas últimas décadas no mundo virtual aonde a administração digital e as políticas digitais são de fundamental importância, a comunidade ou cidadão em especial, os jovens daqueles acabam de nascer que não contam ao longo da sua vida desde o início com acesso, não apenas o acesso, o acesso rápido à internet são crianças condenadas a um insucesso ao longo da sua vida. O que o Ministro Mendonça e sua equipe nos traz aqui hoje numa importante ação coordenada de governo sob o seu comando é a oportunidade para que milhões de jovens em todo o país tenham oportunidades iguais. O que será de um jovem, de uma criança que não conta com internet rápida na sua escola? Qual igualdade e oportunidade ele terá no futuro se ele não contou com essa igualdade quando da sua infância? O seu conhecimento será limitado, a sua integração, a sua conectividade com o mundo será totalmente diferenciada e muito aquém daquelas que terão outras crianças em todos os outros cantos do país. Isso é muito positivo. Esse será um grande legado do seu governo. e eu digo mais, presidente, extensiva das outras áreas. O ministro Mendonça com a sua competência, sua experiência, com a extraordinária equipe que compôs está fazendo a sua parte. Mas também na saúde, as condições que o senhor criou no mundo da tecnologia com os investimentos autorizados pelo senhor e a sua equipe econômica nos permitem da mesma maneira estender a internet rápida em todos os equipamentos públicos de saúde, sejam municipais, estaduais e da União. E agora no mês de janeiro o senhor estará aqui nesse salão assinando um convênio já com aproximadamente 500 municípios aonde o satélite que teve o seu lançamento permitido por uma decisão do seu governo quando autorizou a continuidade de mais de um bilhão de reais de pagamentos para que não transferíssemos a janela de lançamento de maio passado para abril de 2021 possibilitou que pudéssemos a partir de agora chegar a 40 mil localidades do Brasil que não contam conectividade. Começamos já um roteiro por todo o país convocando e convidando prefeitos para discutir esses pontos em cada município e vamos num breve espaço de tempo o seu governo levar conectividade a todos os municípios em convênios que terão custo zero para as prefeituras mas um ganho enorme para a população. Portanto a minha presença aqui hoje é apenas para cumprimentar e principalmente o ministro Mendonça e sua equipe pela competência pela eficiência sabendo priorizar os recursos públicos sabendo ter eficiência quando já disponibilizado esses instrumentos à sua disposição e num curto espaço de tempo conseguiu com os parceiros aqui nominados por ele e com a sua equipe viabilizar já no campo da educação a conquista de igualdade social para todos os jovens brasileiros. Parabéns Mendonça parabéns a toda a sua equipe mas em especial parabéns presidente Teber por esse grande legado que o senhor e o seu governo deixa para todo o Brasil. Muito obrigado a todos. Neste momento o presidente da república assina a mensagem que encaminha projeto de lei sobre a política de inovação educação conectada e decreto sobre o mesmo tema. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar o ministro Mendonça Filho, o ministro Gilberto Kassab, a Luiz Linda Valois, o Antônio Embaçaí, a Grace Mendonça, o nosso ministro presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Raimundo Carreiro, o senador Pedro Chaves, o deputado Marcelo Aguiar, todos os senhores e senhoras parceiros dos setores de educação e de telecomunicações, assim como cumprimento especial ao Paulo Henrique Gomes de Souza, que é aluno beneficiado pelo programa de educação mediado por tecnologia, cujas palavras nós tivemos o prazer de ouvir e quero cumprimentar a senhora professora do Paulo Henrique também. E quero dizer que é com grande satisfação, ainda agora até peço desculpas pelo atraso, sei que os senhores e senhoras estão há um bom tempo aqui, mas eu estava lá, lá na região do Amazonas, em Rondônia, lá por perto, onde agora seguramente vão chegar, vai chegar essa nova tecnologia, como disse o Kassab, como disse o Mendonça Filho, essa nova tecnologia hoje vai alcançar todo o Brasil. Mas, portanto, é com grande satisfação que nós nos reunimos hoje, já puderam verificar pelas palavras dos ministros e do Paulo Henrique, que nós estamos lançando esse programa de educação conectada. E eu presto, em primeiro lugar, o nosso reconhecimento ao ministro Mendonça Filho e, naturalmente, a toda a equipe do Ministério da Educação. Quero também cumprimentar o ministro Kassab e aqui revelar dois fenômenos. Primeiro, a integração absoluta dos ministros e dos ministérios do nosso governo e, naturalmente, a integração das equipes dos respectivos ministérios. Ministérios, não foram poucas as vezes que nós nos reunimos aqui, numa ação conjugada de vários ministérios, às vezes, para comemorar feitos administrativos da mesma importância deste que hoje nós estamos presidindo. E, aliás, também, Mendonça, permita-me cumprimentá-lo pelo sucesso do Enem neste ano. Todos nós sabemos o enorme esforço que envolve a organização de uma prova dessa complexidade, num país de dimensões como o nosso. Se fosse um país pequeno, muito bem, seria mais simples. Mas, num país como o nosso, é dificílimo. Aliás, até para revelar a importância e cumprimentar o Mendonça, a Helena e todos aqueles que trabalharam nessa matéria, no dia do Enem, eu tive a oportunidade de ir até a sede do Inep, não é isso? Para que pudesse também, de lá, acompanhar os trabalhos, que estavam todos conectados. Fiquei impressionadíssimo, porque as informações eram imediatas, por meio de um telão, recebiam todas as informações. Portanto, devo também cumprimentá-lo ao Mendonça e dar uns parabéns a cada um dos que se engajaram no processo. Eu digo o seguinte, que nossa educação, senhoras e senhores, ela sempre precisa de um salto de qualidade. E passo importante, naturalmente, foi a reforma no ensino médio. Mas, precisamos fazer sempre mais e estamos fazendo sempre mais. Eu me recordo que, quando o Mendonça me trouxe a hipótese da reforma do ensino médio, foi logo no início do nosso governo, eu ponderei a ele, eu disse, Olha, há mais de 20 anos, eu era presidente da Câmara em 1997, já se falava na reforma do ensino médio. 20 anos passados e nós não conseguimos realizá-la. Então, vamos encontrar um meio de realizá-la prontamente, ao que Mendonça e eu concordamos que seria por medida provisória. Uma medida provisória que, naquela oportunidade, recolheu todos os bons dispositivos dos projetos de lei que tramitavam pela Câmara e pelo Senado. E eu me recordo até que, na oportunidade, houve alguns protestos em escolas, etc. Mas, ao depois, nós realizamos a reforma do ensino médio e o Mendonça sempre diz, olha, hoje mais de 90% de todo o setor educacional aprova, aplaude a reforma do ensino médio. Mas, hoje, nós estamos, mais uma vez, é interessante, eu muitas vezes digo que o nosso governo, a nossa equipe toda, está trazendo o Brasil para o século XXI. Porque, cronologicamente, nós entramos no século XXI, mas, administrativamente, ainda não havíamos entrado. E o que temos feito ao longo do tempo, com as reformas todas que estamos fazendo, modernizando o país, é exatamente trazendo o Brasil para o século XXI. E, hoje, especialmente, porque hoje verifica-se aqui um dos fenômenos mais expressivos da modernidade, que é a tecnologia avançada. Em poucas décadas, nós sabemos, a internet transformou a vida de todos. Aliás, jamais tivemos tanto volume de informações ao nosso alcance, literalmente, aliás, de nossos dedos. Porque ninguém hoje, quantas pessoas ficam com o celular ou com o iPad, conectando-se com todas as informações. Pois, agora, com esta educação conectada, vamos trazer, de vez, o mundo digital para nossas escolas, como revelou, ou revelaram o Mendonça e o CACAP. Portanto, não se trata apenas de entregar equipamentos e de promover acesso à educação. Mas trata-se, mais que tudo, de preparar os nossos jovens para interagir com uma realidade que se renova a cada dia. Na verdade, o objetivo, penso eu, é ensinar alunos, professores a maximizar o uso da internet como valiosa ferramenta de educação que ela pode ser. Isso requer treinamento, requer formação e este é o propósito, pude aqui apurar, da educação conectada. O que buscamos, portanto, são políticas públicas verdadeiramente transformadoras. E é isso que orienta, como acabei de dizer, a agenda de modernização, deputado Arthur Maia, que nós temos levado adiante desde o primeiro dia do nosso governo. Isto está, na verdade, por trás do reequilíbrio das contas públicas, da modernização trabalhista, de todo o conjunto de reformas que temos levado adiante com apoio sempre indispensável do Congresso Nacional. E hoje os resultados estão aparecendo. Aliás, cada vez que eu ouço o Mendonça, o Kassab e os nossos ministros todos apontarem os programas que estão levando adiante, mas me entusiasma o fato de nós estarmos agora, precisamente neste momento, à frente do governo. Portanto, minha palavra é de cumprimentos ao Mendonça, cumprimentos ao Kassab, mas particularmente a todos os educadores e educadoras que aqui se acham e aos alunos. Cumprimento que eu faço, mais uma vez, por meio do Paulo Henrique. Vamos à frente. Aplausos